Sétimo e penúltimo pari Vamos ao larga, tudo pronto, atenção Foi dada a partida para o sétimo pari do programa Darlene Law vai tomando a primeira, vai sacando o corpo inteiro Número 5, Lucky Knight aparece em segundo, vai forçando pizza lá por fora, tenta a terceira Em quarto, Shine a Wiseland, em quinto na hora Na sexta, colocação de Luz, elas vão descendo a reta oposta Vão entrar pela variante Ponteia número 4, Darlene Law, um corpo escasso de vantagem Lá por fora, Lucky Knight em segundo, um corpo inteiro na hora Em terceiro, meio corpo, Shine a Wiseland em quarto Um corpo inteiro, dois corpos na hora, em quinto Em sexto, por junto aos paus de Luz As competidoras cruzaram a seta dos 700 metros finais E Darlene Law tem a ponta, um corpo inteiro Força por dentro, Shine a Wiseland, tenta a segunda colocação sobre a Lucky Knight Vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada, entram pela reta final A 400 do vencedor, ponteia número 4, Darlene Law A Shine a Wiseland vai procurando o caminho ali por dentro Tenta a segunda colocação, ponteia Darlene Law Shine a Wiseland tomou a segunda colocação Em curta para cima da ponteira, Shine a Wiseland com a ação por fora Darlene Law tenta se defender, a Shine a Wiseland avança por fora E tenta a primeira ponteia, Darlene Law mantém dois corpos de vantagem A Shine a Wiseland avança para fora Na ponta, Darlene Law, um corpo inteiro, Shine a Wiseland em segundo Pizzacá por fora em terceiro, aproximam-se do espelho Cruzam a faixa final, Darlene Law, Shine a Wiseland Depois Pizzacá, Lucky Night e as demais Vamos aguardar o placar É isso aí, Tiagão Darlene Law de ponta a ponta A vitória fez questão da ponta